Essa é a Dona Francisca, uma mulher que mora, eu adoro aquela cidade, Paranapiacaba. É uma cidade que tem história, é maravilhoso lá. E tem gente que vai lá e se arrepia inteiro. Paranapiacaba é marcada por mistérios. Só que no século passado, no século passado, ingleses vieram pra cá, naquela região, numa forma de colonização, para trazer a industrialização, o progresso. E dentro desse projeto, eles construíram aquela ferrovia. Tem uma ferrovia lá construída. E dezenas, centenas foram contratadas. Foi feito um túnel nessa ferrovia. Esse é o túnel, conhecido como o túnel dos mortos. Muitos trabalhadores, enfraquecidos pela força que faziam, porque era um trabalho braçal, violento, muitos foram mortos, morreram trabalhando aí. E diz a lenda que muitos eram sepultados no local. Morria, abria a cova. Só que, segundo a dona Francisca, fala, pergunta pro pessoal que mora aqui, Geraldo, se não dá pra ouvir. E ela me convidou pra entrar dentro desse túnel dos mortos. Que você acompanha. Meio dia e 44. Agora, no Balanço. A partir de agora, eu convido você a entrar no túnel do tempo. Aliás, você vai entrar no túnel dos mortos. A nossa história começa aqui, porque aqui no século passado, muitos escravos viveram e também muitos foram mortos. Esta cidade que guarda tantos mistérios, vai mostrar para o Brasil, que está começando agora, junto aqui no Balanço Geral, a contar uma história que parece estar bem distante. Você vê que há, inclusive, uma torre lá. Uma torre que foi construída na época das ferrovias, quando os ingleses, por volta do ano de 1856, preste atenção, ano de 1856, os ingleses chegaram aqui através de uma autorização da política da época. Foram os ingleses autorizados a fabricar, a trazer as ferrovias para o Brasil. E hoje, você vai ver o que a lenda conta. Que aqui nesse local, existe um túnel. O túnel dos mortos. Onde escravos teriam sido, todos eles, mortos e enterrados no túnel que eles próprios ajudaram a construir. Uma senhora diz que é possível, inclusive, ouvir vozes. E mais. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Vem cá comigo. Esse seria o trem fantasma da meia-noite. Exatamente isso que vocês estão vendo. Este seria o trem fantasma da meia-noite. Onde, segundo a história de uma mulher, que vocês vão ouvir ela falar comigo, toda sexta-feira, por volta de meia-noite, vozes são ouvidas nesse local. Toda sexta-feira, é possível ouvir e ver vultos e vozes. Se isso é possível, será que é verdade? O que vocês estão vendo aqui é um vagão do século passado. A ferrovia chegou aqui no ano de 1856. A abolição ainda, os escravos eram torturados. Por aqui, você está vendo? É inacreditável. Olha esse vagão. Tudo deteriorado, tudo podre. Tudo podre. Esse seria aqui, o trem fantasma. Dá para passar para o outro vagão, Chico? Para você sair do outro lado? Então vamos lá. A gente sair embora. Um túnel, aonde os escravos foram mortos e enterrados. Será possível? Só que tem uma mulher, que daqui a pouco eu vou encontrá-la. E é essa mulher que vai nos levar até esse túnel. E consta que esse trem teria passado por cima dos escravos. Por cima. Mortos os escravos. E os escravos teriam sido enterrados nesse túnel. Francisca, esse trem que nós estamos vendo agora, a história que a senhora vai contar, a senhora sabe que muita gente não vai acreditar. Eu acredito. Eu sei que não vai acreditar, mas essa história é quase real. É real. Porque quando é sexta-feira... Preste atenção. Por favor, meu câmera aqui. Preste atenção. Preste atenção no que essa mulher vai contar. Se você vai acreditar ou não. Quando é sexta-feira, o trem Cometa aparece, né? O Big Ben badala lá. Eu vou para a estação, né? Esperar eles chegarem. E eles veem o trem lindo, maravilhoso, né? Os barões do café descem, né? As portas se abrem, os barões do café descem. Tudo no terno risca de giz, no chapéu Panamá, né? Espera aí. O que a senhora está contando? A senhora vê isso? Eu vejo. Tudo isso eu vejo. Por que eu tenho que acreditar? Me faz acreditar que esse trem é fantasma. Porque você precisava vir aqui na sexta-feira e vê-lo também. O que acontece sexta-feira durante a madrugada? É que eles chegam aqui, né? É isso aí. A finalidade deles é voltar novamente ao passado, né? É isso aí. Eles, o senhor está falando, dos fantasmas que um dia viveram nesse trem. É isso mesmo. Dos homens que um dia viveram nesse trem. Viveram nesse trem. E eles voltaram. Porque voltaram e voltam sempre. Como assim voltam? Por que a senhora fala assim com tanta afirmação para mim isso? E voltam. Porque se você tem fé, você vê. Lógico, você vai ver. Mas olha, eu estou olhando para o trem. Dá uma olhada. Pega a poltrona lá. Atenção. Presta atenção. Veja aquela poltrona. Dona Francisca, na segunda janela tem uma poltrona rasgada, mas aqui dá para ver. A senhora está vendo lá? Estou vendo. Estou vendo. Então agora, o nosso câmera está pegando agora aqui. O nosso câmera está pegando aqui, ó. Quer ver só? O nosso câmera está pegando agora a dona Francisca. Olha para lá, dona Francisca. Olha na segunda janela que tem aquela poltrona. Estou olhando. É uma poltrona rasgada. Isso. Janelas quebradas. Quebradas. O trem, o vagão completamente vazio. Tudo jogado ali, é. Completamente vazio. Me mostra. Cadê o fantasma? E o que você vê ali naquela poltrona que você me mostrou? Na sua mente você não vê, mas eu vejo. Ali está um ser com a cabeça encostada na poltrona. O que é isso? O que é isso, dona Francisca? Ah, então, se você não vê, eu tenho o poder de ver. A senhora desculpa, é que eu não dá para acreditar nessas coisas. Não dá, né? É, mas eu acredito. A senhora quer me dizer que naquela segunda janela agora tem uma pessoa sentada? Tem uma pessoa sentada com a cabeça na poltrona. Descansando a cabeça na poltrona. O que acontece a minha noite? Fica ligado. Você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Fica ligado. Fica ligado. E vem muita gente, muitos barões do café, né? Vem muita gente. Agora, se você não tem o poder de ver, meu filho, eu tenho o poder de ver. A Nibelina já começa a tomar conta da cidade. Dá uma olhada lá em cima. Uma vila fantasma mesmo, né? Isso já é próprio da vila, né? Isso aí não é para qualquer um. Está vendo? Por que toda sexta-feira a senhora diz que os outros aparecem? Toda sexta-feira, não? Toda sexta-feira. Isso aí é certinho. Toda sexta-feira eles vêm. Esse trem tem fantasma? Esse trem é o trem fantasma. É o trem que vem sempre para a vila de Paranapiacaba. Ele descia para Santos. De lá, os barões do café embarcavam para o exterior, né? Quer dizer que isso aí ficou na imaginação das pessoas que viram, né? A história permanece durante séculos. Só que ninguém dá valor para a história. Ninguém dá valor, né? Porque o próprio brasileiro, ele não preserva as suas memórias. Entendeu? Esses vagões devem ter pelo menos quantos anos? Ah, eu não posso te falar. Mais ou menos. Mas tem mais ou menos, acho que os 150, 200 anos. Isso foi feito na Inglaterra, isso não é brasileiro. É, porque os ingleses chegaram aqui em 1856. É. Eu sobre números, eu sou um fracasso. A gente percebe que até o mato está nascendo no teto do vagão. Ah, está, nasce, está aí, ó, minha filha. E esse aí, isso aí não foi nada, porque aí ficou o planeta, o cometa, o lua e a estrela, que eram as quatro constelações astral. E permaneceu só esse. O restante, eles cortaram tudo, foi para o lixo. Dona Francisca, desculpa. Fale. Essa é a opinião. Fale. É difícil de acreditar. É difícil de acreditar. O senhor está falando que esse trem aqui atrás, à noite, pessoas invisíveis, enfim. Fantasmo circula aí dentro. Circula, não? Como não? E circula em muito. Eles andam nesse vagão? Não, mas não é assim. É bonito, né? Todo bonito. Não assim. Ele se transforma. Se vê esse trem aí, se transforma como era antigamente. Onde é o túnel que a senhora vai me levar? Ah, é lá no meio do mato. Vamos subir? Vamos. Esse túnel. Você vai acreditar também. Vamos andando. Por quê? O que a senhora falou? Aí você não vai acreditar também. Por que eu não vou acreditar? Porque lá também é cheio de fantasmas. Você vai ouvir. Ele ontem ouviu na parede o som. Que som é esse que, segundo a senhora, segundo ela, eu não estou afirmando nada. Por que essa mulher fala que esse túnel, alguns escravos foram mortos lá dentro? Foram, foram e... E como não foram? Foram e muitos. E foram muitos, meu filho. Você sabe que naquela época não era respeitado o ser humano. Olha o trem, olha isso. Tá ouvindo? Tá ouvindo. O ser humano não era respeitado. Era escravizado, torturado. Escravizado, torturado. Torturado, sabe? Então, por que que você não acha que volta uma pessoa que foi... Eu não acredito agora. Agora a senhora falou que dá pra ouvir voz no túnel. Dá. E quem são essas vozes? São dos escravos. E eles foram enterrados lá? Foram enterrados. Dona Francisca, é uma história. Vocês vão conhecer. Vocês já viram um trem. Um trem que, segundo conta, conta aí a lenda, histórias do povo. Esse trem, se ouve gritos lá? Se ouve gritos. Você diz lá onde? No trem? No trem. No trem se ouve, lógico. Gritos não. São eles conversando. O que que eles... A senhora tá falando. O que que eles conversam? Olha, sinceramente, a gente não dá pra ver. E eles conversam. Conversam. E eles conversam o que nesses vagões? Falam sobre a cotação do café, sobre dólar, sobre essas coisas, sobre comércio. Nada mais do que... Mas dá pra ouvir vozes dentro do vagão? Dá pra ouvir vozes, inclusive também falam em inglês, na qual eu não entendo. Ninguém vai acreditar na senhora. Desculpa, eu devo respeito até pela sua idade. Mas eu, particularmente, só não vai gostar do que eu vou falar. Eu não acredito nessas coisas. Tudo bem, você não acredita, é um direito seu. Tá morto. Morro. Direito seu. Entendeu? Só quer dizer, naquele trem lá... Naquele trem lá. Tem fantasma. Tem fantasma. Eles andam aí. Andam, meu filho. E vou te falar uma coisa pra você. A melhor coisa do mundo é você vê-los. Porque você... Para, Dona Francisca. Dona Francisca, para. A senhora tá me colocando medo, Francisca. Que eu sempre li nos livros... Não, mas tá bom. Mas a gente, olha... Dá licença. Não, não dá, dá pra vocês. Desculpa. Sabe por quê? Eu já... Sobre a história do Brasil, que era café. O ouro brasileiro era o café. Sim. Tá ouvindo? E eu não acreditava também que naquela época alguém fosse tão rico como eram eles aí. Aquele é o trem fantasma, então? É, o trem fantasma. Não dá pra acreditar, gente. Cês tão vendo isso aqui, ó. Esse trem, segundo ela, de madrugada, dá pra se ouvir vozes. E agora nós vamos no túnel, aonde, segundo a lenda, escravos construíram e foram mortos. Como que eles foram mortos? Ah, eu depois te explico lá como é que eles foram mortos. E lá, segundo a senhora, eu vou... Só um minuto. É, cada um reage. Você não é obrigado a acreditar. Mas o mais legal é o seguinte. Não é uma história montada. É o passado de um rico estado de São Paulo, que vivia a época do café, de ingleses que vieram para o Brasil construir uma ferrovia. O fato existe. Agora. Daí ela, lá atrás, falar que houve espíritos, eu vou entrar no túnel. Mas a história é real. É Paranapiacaba. Vamos continuar vendo aí o momento em que eu vou entrar com ela. Matéria no ar. Segunda senhora, eu vou ouvir vozes. Vai. Por que a senhora pediu pra minha produção trazer um copo? Ah, eles trouxeram? Trouxeram. Eu perguntei o que era o copo. Não, o copo. O copo vai me servir pra quê? Pra ouvir o som no túnel. O que se ouve no túnel? Aí depende. Eu escuto uma coisa, ele escutou outra, aí vai depender. É uma situação assim horrorosa, porque já vai caindo. Já vai caindo a noite. Nós estamos numa passarela. Já vai caindo. Serena vai tomando ponto. Serena não, só que neblina. Neblina. Por que a neblina? Porque a vila é mágica. A vila aparece. Quer ouvir meu poema? Pois não. É bom só brincar, porque... Eu vou falar uma coisa pra senhora. Aqui dá um... Uma coisa, não dá pra negar. Aqui dá uma... Dá uma sensação esquisita quem vem aqui. Não dá? Então, claro. Aqui a vila é mágica. A vila aparece e desaparece. Tem horas que você vê o morro lá. Tem dia que você não vê nada. Parece o grande caldeirão que você põe pra esquentar. E a fumaça vem para a vila apagar. Nós vamos... ...pedaço com sua vara de condom. E põe fogo no fogão. A fumaça aparece e a vila desaparece. Como num passe de mágica. O morro assumir. A fumaça persistir. O dia não passa. Tem as horas. Só fica a fumaça na cidade mágica. Dá uma sensação muito ruim. Vamos lá. Onde que é? É pra lá? Olha isso. Pela, vamos sair daqui, gente. Você acredita que os mortos voltam e que eles falam? Se você não, dona Francisca, esta mulher acredita. Paraná-Piacaba é uma cidade maravilhosa que eu adoro. E é uma cidade envolta de mistérios. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. E eu fui pra lá. A história de hoje envolve um túnel. Onde no século passado, por volta de... Antes de 1900. Só pra vocês terem uma ideia. Os ingleses vieram pra cá, numa colônia, e construíram esse túnel pro trem passar. Muitos trabalhadores ingleses morreram na construção da obra. Muitos morreram. Muitos. E segundo essa mulher, esses cadáveres, enfim, falam. Acompanhe comigo a história que você pode até não acreditar, mas ninguém inventou. É uma história real de um passado que volta agora no presente. É bom só brincar, porque eu vou falar uma coisa pra senhora. Aqui dá uma coisa, não dá pra negar. Aqui dá uma sensação esquisita quem vem aqui. Não dá? Então, claro. Aqui a vila é mágica. A vila aparece e desaparece. Tem horas que você vê o morro, tem dia que você não vê nada. Parece o grande caldeirão que você põe pra esquentar e a fumaça vem para a vila apagar. Nós vamos... ...pedaço com sua vara de condão e põe fogo no fogão. A fumaça aparece e a vila desaparece como num passe de mágica. O morro a sumir, a fumaça persistir. O dia não passa, nem as horas. Só fica a fumaça na cidade mágica. Dá uma sensação muito ruim. Vamos lá, onde que é? É pra lá? Olha isso. Pela, vamos sair daqui, gente. É a história do Brasil, né? É, que tá abandonada aí. Não dá pra acreditar que isso tudo... Não dá pra imaginar que isso um dia funcionou. E hoje tá assim. Olha as máquinas, gente. Olha isso. Uma caldeira que trazia as máquinas puxadas no cabo de aço. Olha a situação. A nossa caminhada é para chegarmos até aquilo que parece ser impossível. Vamos seguir o passo agora de Dona Francisca. A mulher que fala com fantasmas, se é que eles existem ou que eu não acredito. Agora. Hã? Não acredito, hein? Não fale assim. Meu Deus, tudo é um estado de abandono. Toma muito cuidado, porque uma tropeçada aqui pode ser fatal. Vocês estão vendo? Abre agora aqui, meu câmera. É completamente mato. Olha onde nós estamos. E daqui a pouco vocês vão entrar no túnel. No túnel onde passava o trem. Túnel esse que foi construído pelos escravos. Isso daqui começou no ano de 1856. Os ingleses vieram para cá, com autorização imperial da época. Foi dada uma concessão de 90 anos. Não. Foi de 90 anos. Para que eles construíssem a ferrovia. A ferrovia. Quando foi em 1940, eles tiveram que ir embora. Em 1940 foram embora? Porque estourou a Segunda Guerra Mundial. Tá, e aí? Você sabe que no país não podia ficar estrangeiro. Ninguém era casado com brasileiro e nem tinha filhos brasileiros. Eles foram obrigados a ir embora. Aí passou para a Rede Ferroviária Federal. Na qual a Rede Ferroviária Federal conservou o que eles deixaram. Tá ouvindo? Olha. Isso aqui era uma maravilha, ainda com a Rede Ferroviária Federal. Aí o abandono foi total. Privatizou. E entrou em... E hoje está desse jeito. Falei aqui, pega aqui no chão. Olha os danos dos trilhos aqui. Tá perto do túnel já ou não? Não. Ah, não dá. Dona Francisca. Não dá, gente. Tá caindo a noite. Mas e daí? Você tá vendo... Você tá vendo... Olha isso. Gente, cuidado aqui, ó. Ó, vamos economizar luz, nós vamos precisar muito. Pode apagar essa luz aí. Nós vamos precisar... Se tem uma coisa que nós vamos precisar... Dona Francisca, não dá pra parar pra ver flor, Dona Francisca. Por favor. Olha. Ei, cortou, parou, vem. É uma coisa minha. Santos. É uma coisa minha. Quando você tem medo... Primeiro que eu não sou super-herói. E vocês acham que a gente em televisão não sente dor, não faz número um, não faz número dois. Sou um ser humano igual a você. A única coisa é que você tem uma profissão que eu não tenho e vice-versa. Nós somos iguais. E eu sou um cara altamente sensível, de verdade. E todas as vezes que eu entro em pânico, eu reajo de uma forma. Eu transpiro demais. A minha cabeça molha. Medo. A única demonstração que o meu corpo dá quando eu não tô bem... E esse é um lugar de uma energia brutal, cara. Se esses espíritos estão lá, eu não sei. Eu sei que na hora que entra nesse túnel, cara... É um negócio ruim. Mas ruim. Questão de energia. 1h39. Continuem vendo. Nós vamos... Se tem uma coisa que nós vamos precisar... Dona Francisca, não dá pra parar pra ver flor, Dona Francisca. Por favor. Olha, uma das reportagens mais difíceis que eu já fiz aqui no Balanço. É essa. Veja isso agora. Atenção, gente. Atenção, Brasil. Já tá dando pra ver o túnel. Atenção. Atenção. Uma das maiores aventuras nossas. Vejo o que vocês vão ver agora aqui. Dá uma olhada. Por aqui passavam os trens. Vejo os postes aqui de iluminação. E já dá pra ver. Jesus, só tá brincando. Não, eu não vou. Dona Francisca, vem aqui. Não, vem aqui. Ela sobe. Dona Francisca. Ela tá indo. Dona Francisca. Quando eu entrei nesse túnel, eu vou te contar, cara. Vocês vão ver. Molhou a minha cabeça. E você vai ver o momento que ela começa a ouvir o segundo ela. Você não tá ouvindo, Geraldo? Eu o quê, Dona Francisca? Você não tá ouvindo? Vamos continuar balançando a reportagem. Você acredita? Meu Deus do céu. Atenção, Brasil. Nós vamos agora mostrar pela primeira vez, talvez na televisão brasileira, o balanço geral está no túnel que conta a lenda dessa cidade, é o túnel dos mortos. Onde escravos trabalharam, foram mortos. E segundo a história e segundo a lenda, corpos de escravos foram aqui enterrados. Meu Deus do céu. Meu Deus, olha isso. Eu não vi. Meu Deus, que sentimento. Jesus. Meu pai. Jesus. Estante só, por favor. Atenção. A entrada do túnel. Essa é a entrada, o instante só, Dona Francisca. A entrada do túnel. Um subia, outro descia, tá vendo? Um instante só que eu vou convidar o Brasil pra entrar agora. Por favor, câmera do balanço. Pegue aqui as voldanas dos trilhos. Aqui a história é verdadeira. O guarda, cadê o guarda? O guarda sumiu. Dá uma olhada. Nós estamos mostrando. É aqui, ó. Vocês estão vendo os trilhos. Aqui as voldanas. Voldana, onde um trem subia e outro descia. Cadê o guarda? Meu Deus. Cuidado com o quê? Então, por favor, venha cá. Luz pra mim aqui. Olha. Não dá pra descrever a sensação. Não, não dá. Dona Francisca, tá bom aqui, Dona Francisca. Veja agora aqui no meio. Aqui no meio, entrando no meio. Veja. O que você está vendo aqui é a história escondida do Brasil. Por aqui no século passado. Agora vai descendo. Isso, meu câmera. Desce. Vocês estão vendo por aqui trens do século passado. Transportavam principalmente o café. O alimento chegava aqui. As pedras aqui, foi tudo carregada pelos escravos. Tá vendo aqui? Tá vendo? Viu? Olha aqui. Tá vendo? Seriam nessas pedras. Abriu pra mim, por favor, meu câmera. Seriam nessas pedras aqui que... Onde vocês que enterravam, eles aqui atrás. Você coloca depois o teu ouvido aqui e você vai ouvir som. Colocar o quê? Seus ouvidos. Dona Francisca, pera um pouquinho. Não entendi. Colocar o quê? Seus ouvidos. Aqui assim você coloca. Assim. Não. Você vai ouvir som. Mas depois que tiver bem silêncio. Total silêncio. Nós estamos... Eu peço a liberação de todos do túnel, por favor. Olha isso, gente. Pra cima. Veja a altura. Veja a altura desse túnel. Agora a coisa mais impressionante. Pega aqui pra mim, por favor. Senão eu vou... Olha, a coisa mais impressionante são essas pedras. Que elas minam, inclusive, água. Agora, olha o tamanho. Deixa eu vir aqui. Olha o tamanho dessas pedras. Vocês imaginem isso em 1856? Silêncio absoluto, por favor. Ouça o silêncio do túnel. É incrível isso. Agora, dona Francisca, não dá pra nós, aqui... Não dá pra gente saber em que lugar esses escravos teriam sido enterrados. Não, não dá. Eles foram enterrados aqui dentro. Porque o engenheiro inglês mandava eles fazerem a faxina do estúdio, que só que era tudo brilho, muito limpo. E depois que terminava, que eles terminaram de fazer a serra, eles punham os escravos aqui no estrilho, tá ouvindo? E o trem passava em cima, matando os escravos. Aí ele mandava enterrar aqui dentro. É isso aí. Agora você põe o teu ouvido, aí que você vai escutar o gemido deles. Olha, parece que vem vindo um trem. Escuta, ó. Olha isso. Pega lá. Olha isso. Apaga a luz, só pra você ver o clarão. Ó lá. Escuta, silêncio. Silêncio, ó. Ok. Me dê a luz. Aonde que a senhora coloca o ouvido aqui? Dona Francisca, ó. A parte de uma pedra dessa, você coloca. Não põe aqui, ó, que tem terra. Se eu colocar os ouvidos aqui, o que que eu vou sentir? Você escuta o som. O som de quem? O gemido. Gemido? É, o gemido. Olha, segura aqui pra mim, por favor. Olha o que que cai. Aliás, não, vou fazer diferente. Nós estamos aqui, trouxemos um copo, porque dizem que quando a gente coloca, a gente ouve. Coloca o copo. Tá, mas antes de colocar o copo, quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Essa era tecnologia inglesa, tá ouvindo? Não, eles colocavam. Peraí, peraí, não, Francisca. Peraí. Ó. Olha o copo enchendo. Estou de só, Dona Francisca, peraí, olha o barulho. Água. Água puro. De um túnel, de um túnel centenário, onde escravos aqui, segundo a lenda, foram mortos. Tem fantasmas aqui, Dona Francisca? Aí, eu meia. Dona Francisca, tem fantasmas aqui? Tem fantasmas. Cadê? Não tô vendo. Ah, minha filha, não é toda hora que a gente pode ir ver. Tem um horário, uma coisa especial. Por exemplo, aqui tem tanta gente, eles não podem vir assim. Mas quando eu venho aqui sozinha, eu escuto, converso com eles, converso baixo pra eles, que são gente boa, humildos. E aí fica. E eu venho sempre que eu posso. Se eu colocar o... Vai, você vai ouvir. Pode pôr. É claro que eu não vou enganar o meu país. É claro que eu não vou enganar meus telespectadores. Eu peço silêncio da minha produção agora. Absoluto silêncio da minha produção. Silêncio total agora que eu vou ouvir. Eu vou tentar ouvir. Eu vou tentar ouvir o que essa mulher fala que existe aqui. É aqui nessa parede aqui? Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Desculpa, mas não dá pra ouvir. Não dá. Você não acredita. Pera um pouquinho, vira pra cá. Vem cá comigo. O que a senhora falou? É porque você não acredita. Coloca o copo. Não precisa, eu coloco. O que deu o rapaz que ouviu ontem? Encosta na parede. Encosta na parede. Escuta aqui. Aqui? É. Deus do céu. Aqui? É. Gente, vocês não vão acreditar. Tem um rangido aqui. Não. Não é grito. Não. Fando sério. Não. Tem um rangido aqui. É, tem um rangido. Meu pai, o que é aquilo? O que é aquele homem lá? Quem que é, Fran? É o guarda daqui, gente. Meu Deus, se essa mulher não... É o guarda que faz aqui a ronda ouvir alguma coisa? Não. Ele falou que o senhor não põe o ouvido aqui. É, realmente eu nunca coloquei. Espera um pouquinho. Fala. Por que eles foram embora daqui por causa disso? Como que é? Vem cá, Fran. Por que eles foram embora daqui por causa disso? A senhora não para. Para um pouquinho de andar aqui, não, Francisca. Senão a gente não conversa com a senhora. A senhora falou que colocou o ouvido aqui? Coloquei. Pode contar que você vai ouvir. Não, agora é o trem, para você. Agora é o trem. Mas olha... Vem cá, Francisca, por favor. O que é? A senhora quer que eu vá onde? Por que que vem aqui? Porque é para vir. Olha o tamanho disso. Pega os trilhos, gente. Dá uma olhada. Nós estamos no túnel que foram construídos pelos escravos no século passado. E segundo a lenda, esse túnel abriga os mortos. Aqui estão enterrados, estariam enterrados os escravos que no passado ajudaram a construir. Agora, aqui não tem palhaçada. Jamais enganaria vocês. Mas um barulho como se fosse algum rangeiro, alguma... Não estou sabendo explicar. É como se fosse uma abertura, como se tivesse abrindo a pedra. Um... Lá deu para ouvir isso, tranquilamente. Tranquilo. Tem mais túnel lá? Não, gente. É impossível isso. Eu não estou vendo aqui. Então pega o copo aqui para mim, por favor. Me pega o copo. Tem mais um trecho do túnel lá, dona Francisca? Veja. Veja isso. Selva. Nós estamos no meio da selva. Dona Francisca, um instante só, por favor. É isso, um instante só. É... Vem cá. Você não é obrigado a acreditar. Você não é obrigado a acreditar. Mas vocês viram. Eu me lavei inteiro. E essa é a forma... Que o meu corpo reage quando eu não estou bem. Quando você sente medo, o que acontece? Tem jeito que a boca fica seca. Outras pessoas transpiram. A mão fica... Umas tremem. E que essa coisa meio de espírito, eu não sei. Dá uma quentura. E eu molho a minha cabela inteira, assim. É uma história real. De ingleses que foram construir uma ferrovia. Mais de 200 foram mortos. E iam enterrando. Não tinham onde enterrar? E aí, foram enterrando lá. O túnel está lá. Vai lá. Você acha que... Você acredita nisso? Vozes. Eu não vou ser. Eu não ouvi gente gritando. Mas que quando colocam o ouvido na parede. Que a parede trinca, trinca. Eu estou falando sério. Vai lá, pô. É Paranapiacaba. É um espaço aberto. Mas eu duvido que tem gente. Olha lá. Olha o cabelo. Congela a imagem. Congela a imagem. Volta um pouquinho. Quer ver? Volta, volta. Volta um pouquinho. Pode voltar no ar mesmo, gente. Eu balanço. Volta só um pouquinho. Só um pouquinho só. Olha aí, ó. Lava. Cabeça lavada. O maior medo do mundo. O diretor quer que eu volte lá para gravar. É horror. Vocês não fazem ideia do que é desse túnel. E essa mulher já é um mistério. Ela é... Dona Francisca. É uma contadora de histórias. É uma lenda viva. Lá ela mora em Paranapiacaba 30 anos. Qual a história que tem lá agora que você quer que eu grave lá, Virgílio? Agora tem uma história lá que é um antigo teatro de lá. E disseram que uma moça morreu lá dentro, uma antiga bailarina. E ouve a bailarina se sapatear. Histórias de Paranapiacaba. Tá, você não acredita? Eu sou capaz de formar um grupo de telespectadores, daqueles realmente céticos que não acreditam em nada, e levar você para ver se você não vai sentir energia de lá. Vai lá, você. Vamos continuar vendo. Olha só o que vai acontecer e aonde eu vou entrar. Rodou. Aqui. Gente, vocês não vão acreditar. Tem um rangido aqui. Não, não é grito. Não, falando sério. Não, tem um rangido aqui. É, tem um rangido. Meu pai, o que é aquilo? O que é aquele homem lá? Quem que é, Francisco? É o guarda daqui, gente. Meu Deus, se essa mulher não... É o guarda que faz aqui a ronda ouviu alguma coisa? Não. Ele falou que o senhor não põe o ouvido aqui. É, realmente eu nunca coloquei. Espera um pouquinho. Fala. Por que eles foram embora daqui por causa disso? Como que é? Quem que é? Por que eles foram embora daqui por causa disso? A senhora não para. Para um pouquinho de andar aqui, não, Francisco, senão a gente não conversa com a senhora. A senhora falou que colocou o ouvido aqui? Coloquei. Pode colocar que você vai ouvir. Não, agora é o trem, Francisco. Agora é o trem, mas olha... Vem cá, Francisco, por favor. O que é? A senhora quer que eu vá onde? Por que que vem aqui? Porque é para vir. Olha o tamanho disso. Pega os trilhos, gente. Dá uma olhada. Nós estamos no túnel que foram construídos pelos escravos no século passado. E segundo a lenda, esse túnel abriga os mortos. Aqui estão enterrados, estariam enterrados os escravos que no passado ajudaram a construir. Agora, aqui não tem palhaçada. Jamais enganaria vocês. Mas um barulho como se fosse algum rangeiro, alguma... Eu não estou sabendo explicar. É como se fosse uma abertura, como se tivesse abrindo a pedra. um... Lá deu para ouvir isso tranquilamente. Tranquilo. Tem mais túnel lá? Não, gente. É impossível isso. Eu não estou vendo aqui. Mas pega o copo aqui para mim, por favor. Alguém pega o copo. Tem mais um trecho do túnel lá, dona Francisca? Veja isso. Selva. Nós estamos no meio da selva. Dona Francisca, um instante só, por favor. Escuta só. Tem mais um trecho do túnel? Não, tem lá para baixo. Tem mais. Outro túnel lá? Vamos lá entrar. A nossa preocupação, aliás, a minha preocupação, é que agora está chegando a noite. E a gente... Não, ô Francisca, eu não vou aí. Não dá. Ela quer que a gente ouve, mas essas coisas não existem, gente. Essas coisas, elas não existem. No total, são 13 túneis. Agora vocês imaginem que por aqui, ó, aqui passavam os trens, no meio de toda essa folha... Hoje, folhagem. Mas no passado, eu estou pisando, inclusive, nos dormentes. Para vocês terem uma ideia, olha aqui onde eu estou. Quer ver? Pega aqui, meu câmera. Aqui, ó. Olha os dormentes aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu passar a tira mão aqui. Olha, ó. Olha os dormentes, ó. E olha aqui. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o trilho. Aqui, ó. Olha isso, gente. O trem passava aqui. Eu estou pisando na história do Brasil. Eram, no total, 13 túneis. Dona Francisca, eu não vou aí. Não dá para a gente... Está escurecendo, Dona Francisca. É perigoso. Gente, essa mulher... Ela tem uma coragem que chega a assustar a gente. Olha isso, a montanha. Dona Francisca, não, eu não vou. Dona Francisca, por favor. Pega ela lá, meu câmera. Faz favor. Olha ela entrando lá. Vai na frente. Eu não vou. Se vocês quiserem, eu não vou, gente. Eu paro por aqui. Não dá para ir. Dona Francisca, não dá. Por favor, vamos voltar. Eu não vou entrar aí, Francisca. Não dá. Veja isso. Mais um túnel. São 13. Espera um pouquinho. Deixa eu colocar meu microfone perto da senhora. Você já imaginou, meu filho? Brasil. Boa tarde. Eu sou o Geraldo. Do canal 7 de São Paulo, Balanço Geral. O Brasil todo me acompanha agora. Nós estamos mostrando uma matéria. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Eu fico tão feliz de saber que... Esse programa não tem muito segredo. Eu faço um programa para o povo. Não tem... Falo... Eu falo para a gente como você. E conto histórias. O que você pode até não acreditar. Está vendo essa mulher aí? É uma das moradoras da minha querida Paranapiacaba. Aqui do estado de São Paulo. Uma cidade que tem muitas histórias do passado. E eu estou visitando esse túnel que foi construído por volta de 1896 pelos ingleses que vieram no Brasil. E muitos desses escravos ingleses morreram na construção desse túnel. E os cadáveres e os corpos eram enterrados aí. E essa mulher diz que dá para ouvir gritos dos escravos mortos que morreram no túnel. E ela me levou para um beco que eu vou te contar. E eu passei muito mal para gravar essa história. Duas horas da tarde. Um minuto. Acompanhe a reportagem. Você acredita no que ela está ouvindo? E vendo? Você já imaginou, meu filho? Os escravos carregando todas essas pedras, uma por uma, e colocando aqui. Entrando agora aqui no túnel. E ela coloca de novo. Por que só está colocando o ouvido aqui na parede, Francisca? Para mim, eu ouvi o som deles. Deles quem? O boa noite. O boa noite deles. Veja o túnel. Onde, segundo essa mulher, os fantasmas se comunicam. E eles falam. Eu não quero ver nada, Dom Francisco. Só da minha nada. Olha isso. São 13 túneis, assim? São 13 túneis. Se você ver que maravilha. Que nada, não tem perigo, não. Perigo é que a gente encontrou uma onça. Eu vim pra cá sozinha, menina. E por que que eles estão aqui no túnel, segundo a senhora? Segundo a senhora. Porque eu não acredito. A senhora que está falando que eles existem. Olha, conversando com essa senhora. Para aqui um pouco, Francisca. Vamos voltar, vamos. Está escurecendo. Sabe por que está escurecendo? É perigoso. Olha no fundo do túnel lá. Pega a imagem, não sei com luz ou sem. Mas se nós prosseguirmos, tem mais túnel lá. Tem. São 13 túneis. Entendeu? Está legal a imagem ou tem que apagar a luz? Olha a ponte que tem por aí. Cada ponte grande. Tudo caído no chão. São pontes grandes. Imenses. Tudo caído no chão. Mas e se a gente prosseguisse, nós continuarmos aqui? Ah, meu filho. Por que você não vem fazer uma reportagem todinha só da Serra Inglês aí? Você já pensou? Quanta gente que não conhece isso. Pelo menos na televisão eles iam conhecer. Saber que... Dona Francisca, aqui dá uma sensação muito... Você está com sensação ruim? Mas não são gente ruim. São gente que trabalharam muito, que escravizaram. Entendeu? Olha o que que ela faz, gente. Fala... Vê se a senhora ouve alguma coisa. Não fala. Eu vou colocar o ovilho onde a senhora colocou. Deixa eu ouvir. Deixa eu tentar ouvir. Dá, me dá o copo. Me dá o copo. Surdo você não é. O que que é? Surdo você não é. Dona Francisca, eu estou aqui com o copo, mas eu não... Tem alguém aí? Vamos voltar, Dona Francisca? Vamos embora. Vamos voltar. Agora, o detalhe. Por favor, aqui, olha. Quantos que passaram por aqui. A história, olha, tudo deteriorado. Meu Deus, olha isso. Vamos seguir. Vamos seguir que está escurecendo. Dona Francisca, vamos embora, vai. Não, não dá, não dá. Vamos embora, está escurecendo. Vai ficar perigoso isso aqui para voltar. Não, não vou. Escutar o que, Francisca? Não dá, essa mulher... Gente do céu. Não, é impossível. Só está ouvindo. Quer dizer que nesse momento a senhora está ouvindo alguma coisa. Escutar o que? Escute. Mas escuta. Vai. 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 Não escuta. Não escuta. Não escuta. Essas coisas não existem, Francisca. É, para você não. Para você não existe. Mas você já pensou uma pessoa que foi morta na linha do trem, naquele momento, ele estava morrendo, ele estava pensando que era na vida dele, que ia se acabar. Então, é o que ele fez o pensamento? Eu vou morrer, mas o meu coração, o meu pensamento estará sempre aqui. E aqui ficou. Está ouvindo? Acreditaram ou não, na história dessa mulher. A mulher que nós conhecemos hoje, e que segundo ela, ouve-se vozes no túnel. Eu não cheguei a ouvir nada, e nem a sentir. Mas é o medo e a história que nós contamos de um lugar que realmente, realmente, nos coloca em dúvida se saber se tudo isso é verdade ou não. E você? Acredita nisso? Você acredita no que você viu hoje aqui no Balanço Geral? Num túnel que não dá realmente para a gente fingir que ele não existe. Mas agora, ao apagar das luzes, fica a pergunta. Nesse túnel, realmente se ouve vozes? Verdade ou mentira? Nunca saberemos. Acreditaram ou não?